Sra. de Dezembro, Maria, minha mãe, passa hoje o dia da tua Imaculada Conceição. Sra. de Dezembro, dos dias frios e frágeis, dos passos firmes e ágeis, do coração que velava à espera de quem te amava. Assim te entregaste a Deus, de coração inteiro, como um tinteiro, todo derramado numa página. Tu és a mais bela página de Deus, a Deus doada, apresentada, dedicada, mãe da vida consagrada, imaculada. Ensina-me a tua tabuada, a tua nova alegria, a luz do Evangelho que te aquece e alumia. Eu te saúdo, Maria, neste dia da tua Imaculada Conceição. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus. Provei por vós, pecadores. Acornei na hora de nossa morte ao inferno. Santa Maria, Senhora dos Milagres. Santa Maria, Senhora das Dores. Santa Maria, Senhora do Amparo. Santa Maria, Senhora da Piedade. Santa Maria, Senhora da Assunção. Santa Maria, Mãe de Deus, Imaculada Conceição